Bom, primeiramente, pessoal, bom dia. Eu gostaria também de agradecer em nome da família Conceição a presença de todos, parabenizar pela processão bonita que fizeram lá do Eugênio e da Pedra Rachada, que isso fortalece e engrandece a obra, a Palavra Viva de Deus. Ela precisa dessa movimentação, dessa manifestação de fé de todo o povo da Palavra Viva de Deus. Eu acompanhando ali a processão, eu fiquei imaginando como foi o começo da crença, começar a crer aqueles pescadores na Nossa Senhora Aparecida. Eu acredito que foi um movimento pequeno, poucas pessoas, com certa rejeição, com certa, um certo, crítica do povo, do governo, dos eclesiásticos, mas com a persistência do povo e com a fé do povo que mantiveram, eles chegaram onde chegou. Hoje, Nossa Senhora Aparecida, a festa Nossa Senhora Aparecida é reconhecida até no exterior, como a padroeira do Brasil. Eu fico pensando também, Madre Paulina, que próximo, como foi difícil para ela começar essa obra que hoje tem o santuário dela. Não tiveram apoio praticamente nenhum dos eclesiásticos da igreja, eles nunca tiveram apoio. Todos que lutaram pela vida de Deus nunca tiveram apoio. São Francisco foi a mesma coisa, teve que construir uma igrejinha para poder fazer o que Deus pedia, poder tirar o pobre do fundo da igreja e botar para frente, como todos os direitos, como antigamente não existia, os pobres tinham que ficar no fundo da igreja. Então, são trabalhos, são manifestações de fé e de crença que não foi fácil para ninguém. Então, o que o profeta Pedro II fez? Não fez nada mais diferente. Ele fundou essa igrejinha aqui, ele não fundou uma nova religião como muitos padres falaram, é uma nova religião, não. Ele fundou essa igrejinha aqui, para poder cumprir com o que Deus pedia para ele. Agora, isso foi no primeiro chamado dele, em 72. Agora, Deus voltou a chamar ele novamente para uma outra missão. Mas, com certeza, ele está acompanhando aqui, não em corpo, mas espírito. E muitas vezes, aqui nesse próprio púlpito aqui, ele falava aqui para vocês, o céu inteirinho está aqui. E se o céu inteirinho está aqui, ele também está aqui, com certeza. Então, nós temos que manter essa fé, não temos que ficar preocupado com se tem padre, se não tem padre, se o seu bento não está mais, ou por que ele não está mais. Não, nós temos, agora está na nossa responsabilidade, de manter essa obra, esse barco navegando, porque esse barco tem destino. Ele sabe para onde ir. Deus já deu um mapa para nós, deu o documento para nós. Está aí o documento, está aí o mapa. Aí, cabe a nós, agora, chegar com esse barco lotado, ou com 10 pessoas. Mas, ele vai chegar. Lotado, ou com 10 pessoas, ele vai chegar. E, lamentavelmente, aqueles que não tiveram a fé, a persistência necessária, vão pular do barco. E, eu pedindo ali para o pai me orientar, o que eu pudesse falar aqui, me ajudar, eu já falei para os meus irmãos que o meu lema vai ser o amor e o perdão. Foi o que ele falou agora ali. Quer dizer, eu não sabia que mensagem que vinha, o que é que ele ia falar. Então, o grupo Palavra Viva de Deus, eu vejo assim, as pessoas, as pessoas, elas estão representando muito bem as pessoas de fora com o comportamento. Seriam as vestes, o rosário, o crucifixo no pescoço. Agora, em relação à atitude, eu acho que nós estamos pecando muito ainda. Nossas atitudes têm que mudar. Nós temos que saber, realmente, amar, perdoar, para dizer que amamos. Porque não existe amor sem o perdão. E o perdão é um dever nosso. Para nós poder, lá na frente, ter o direito de ser perdoado. Então, gente, assim, ó, quem tem mágoa, ou raiva de alguém, ou qualquer coisa, qualquer motivo que não deixe, às vezes deixe a pessoa travada, não espere para amanhã. Amanhã pertence a Deus. O passado não me pertence mais. Mas o presente me pertence. Então, se eu tiver a atitude agora, eu poderei contar com... Eu estava no tempo certo. Eu perdoei no tempo certo. Se eu disser para amanhã, de repente, não tem mais tempo. Aí o meu dever acabou. Aí eu só tenho o direito. E os meus direitos, você já sabe como é que vai ser. Vai ser limitado, como os meus deveres foram limitados. Então, pessoal, vamos fazer de tudo para que essa obra, realmente, dê exemplo para as pessoas. Só assim nós vamos atrair mais pessoas para conosco. Nós erramos, claro que erramos. Eu erro, todo mundo erra. Mas vamos melhorar dia a dia. Vamos procurar melhorar dia a dia. O pai, quando eu estava doente, a gente soube, por esses dias, o pai, quando eu estava doente, eu, naquela hora, justamente naquela hora, eu estava internado no hospital, e cada um que ia me visitar, eu perguntava como é que estava o pai. Aí, não lembro quem foi que falou, ó, o voo está melhorando, o seu bem está melhorando, inclusive, até ele pediu uma champanhe, para tomar uma champanhe junto com a mãe, ali no quarto, ele estava internado em casa. Aí, eu, sabendo essa história, pensei, puxa, que bom, de repente, então ele está melhorando, está se sentindo uma boa melhora, e pediu, inclusive, para tomar uma champanhe. Aí, pouco tempo atrás, a Kátia teve um sonho com ele, revelou, inclusive, falou no programa, teve um sonho com ele, e perguntou várias coisas, que podia perguntar, pelo sonho, e uma das coisas que ela perguntou para ele, foi aquela, aquela dúvida, ficou na cabeça, por que ele, naquele estado, terminal, que quase não falava, que praticamente ficava, em silêncio, por que ele pediu uma champanhe para tomar? No sonho, ele revelou para ela, que aquela champanhe, ele estava tomando, em comemoração, do trabalho que ele fez, ele foi bem sucedido, então, Deus passou para ele, que ele fez o que tinha que fazer, e eu, com essa revelação, eu guardei comigo, que eu quero, é, tomar também, essa champanhe. e eu quero que, um por um, também tome, essa champanhe, mas para isso, nós precisamos fazer, o que só nós podemos fazer, amar e perdoar, só nós podemos fazer, mais ninguém. Obrigado, e um bom dia para todos. só um minuto, pessoal, eu tenho uma, um testemunho para dar, e foi até importante, que o Alex, que falou aqui hoje, porque, quando o pai era vivo ainda, aconteceu um fato, e, eu sempre tive vontade, de falar, o que eu vou falar hoje aqui, e, incrível que pareça, eu estava ali, fora, sentada, que está muito cheia, eu não, não, não estudei isso aqui, eu não pensei, mas, eu não paro de tremer, porque eu sei, que eu tenho que falar, hoje isso aqui, o que o pai falou ali, fez todo o sentido, e o Alex, ter chegado até aqui, e falar de novo, sobre o amor, e o perdão, é, é, é só o que está faltando, mesmo aqui dentro da obra, é só o que está faltando, porque eu senti, eu não sei quanto tempo faz, eu fui na capela, fazer uma oração, como sempre, que eu faço comum, e, quando eu me ajoelhei, eu senti bem forte, Deus entrar dentro de mim, bem forte, dentro do meu coração, e nesse meio tempo, eu estava brigada, com meu irmão, eu estava brigada, com uma outra pessoa, que, eu soube por outras pessoas, que falou mal, dessa imagem, essa aqui de Jesus, eu briguei por ela, por ele, e, e quando eu me ajoelhei na capela, que eu senti Jesus no meu coração, ele falou, ele me mostrou o Alex, e me mostrou a Lana, que ela deve não estar aqui, mas ela teve, e ele falou, vai lá e peça perdão, e eu fiquei embaralhada, porque, o que eu tinha feito com ele, foi por uma outra causa, que não vem o fato, que eu ia contar aqui, porque a história é longa, mas eu achei, que eu estava na minha razão, que eu briguei, por uma causa justa, e com a Lana também, e com a Lana, eu até, eu até, retruquei assim, com Jesus, mas senhor, ela falou mal, eu soube que eles falaram mal, dessa imagem, daí ele disse, não faz mal, minha filha, é tão forte, eu vi isso no coração, que quando qualquer pessoa, for sentir, vai entender, o que eu estou falando, hoje aqui, ele falou, não faz mal, minha filha, eu amo ela, mesmo assim, eu senti tão forte aquilo, que naquele mesmo momento, ele me mostrou, uma pessoa, que mora aqui na frente da igreja, que ela é evangélica, o amor que ele tinha nela, ele mostrou o amor naquela evangélica, eu disse, eu fiquei, meu Deus, mas ela, ela não ama a sua mãe, eu falei, foi tão claro, tão claro, eu fiquei uma semana, em estado de graça, é tão gostosa, essa sensação, do perdão, que eu fiquei, uma semana, em estado de graça, e pensa que de lá pra cá, melhorou, há pouco tempo, agora eu levei outra pedrada, e eu senti uma vontade, só de perdoar, e cada vez, que eu sinto essa vontade, de perdoar, eu me sinto tão bem, tão bem, que qualquer pessoa, pode olhar pra mim, e dizer assim, trouxa, não estou nem aí, porque o que eu senti, naquela revelação, na capela, que eu fui no mesmo instante, na casa da Lana, eu fui na casa do Alex, ele sabe disso, eu pedi muito perdão, pra eles, porque Deus me pediu isso, e ele não quer, que ninguém fale, de ninguém, e daí ele me mostrou, essa igreja, é como se fosse, um tubo, ligado, direto do céu, a igreja toda, e o barulho, parecia uma turbina, de um avião, aquele barulho, assim, a ligação do céu, inteirinho aqui, e eu disse, meu Deus, que coisa linda, meu Deus, essa igreja, todinha do céu, coisa linda, ele falou, filha, tá tudo perfeito, ele falou, tudo perfeito, roupa, veste, por isso que eu, eu fui obrigada, vim falar, porque o Alex, arrancou tudo da minha boca, tá tudo perfeito, só tá faltando esse detalhe, ele falou, parar de falar, um do outro, não vai levar nada, nada, e essa última pedrada, que eu levei, foi terça-feira, acho que a Silvana, vai lembrar, ela esteve ali em casa, ela me viu chorando, eu encensei a casa, porque eu senti muito forte, a presença de Deus, eu olho muito, para essa imagem, eu estudei a semana toda, para pensar, se eu falaria isso, que eu estou falando hoje, no programa, mas eu não senti, e agora eu senti, que era hora de falar aqui, ele falou, para a gente parar, de perder o tempo, com coisas da terra, qualquer coisa que seja, celular, só para necessário, mesmo extremo, assim, para se comunicar com alguém, mas ele pediu muito, para a gente fixar o olhar, nesse olhar dele, muito, que todas as respostas, vão estar ali, o rosto dele, eu vi a carne, eu vi a carne, e ele deu um sorriso, lindo para mim, eu não estou mentindo, gente, eu não estou mentindo, pare de perder tempo, com as coisas, que estão acontecendo, porque vai ser rápido, vai ser bem rápido, bem rápido, rápido, eu não sei se vai ser, eu não estou dizendo data, mas eu senti, tanto, tanta necessidade dele, de querer que a gente, fixe mais o olhar nele, que quando eu estava naquele meu problema, naquela minha pedrada, aquilo ali ficou tão nada, tão nada, não me interessou nada, eu só queria assim, meu Deus, eu cheguei a fazer um comentário, o que que eu poderia fazer, hoje aqui, representando o pai, e assemelhando a ele, e ele usou da mesma forma, ama e perdoa, ama e perdoa, só mais nada, então, tudo que a gente está fazendo, está correto, oração e veste, comportamento, então, tira essa raivinha, essa coisinha, que ainda existe, que isso aí, esse mínimo ainda atrapalha a gente, atrapalha a obra, obrigada, é pessoal, então assim, vamos fazer isso já, vamos perdoar já, porque, não adianta dizer, ah, eu não estou perdoando, eu não consigo perdoar, porque, o outro não me perdoa, o outro não me dá chance, não, faça a tua parte, se o outro vai te perdoar ou não, faça a tua parte, você tem que fazer já, porque assim, nós construíremos, um mundo melhor, na palavra, a vida de Deus, e não existe oração, sem caridade, e o perdão, é uma caridade, adianta as pessoas, encher, o dia de oração, não adianta isso aí, eu falo, eu falo sempre, sempre falo isso aí, a oração, é super importante, como o pai dizia, é a alimentação da nossa alma, mas que adianta você alimentar, a tua alma, de sopor, de palha, então, se você não tiver, a oração, com a caridade junto, não adianta de nada, e a caridade, o perdão, é uma caridade, ok pessoal?